Como, 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 como? Se o que desejo está comigo. Como? Se o que desejo está comigo. Como? Se o que desejo está comigo. Deuses, como? 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 Sou ele, eu mesmo. Se o que desejo está comigo. Que horrível, Luis. Sou ele, eu mesmo Se o que desejo está comigo Este, o semblante meu Por mim abrazo E o fogo em que me abrazo Eu proponho O que farei? Suplicar? Ser suplicado? Se o que desejo está comigo Se o que desejo está comigo Como, 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 como Por muito possuir, nada possuir Não poder eu Soltar-me de mim mesmo Se o que desejo está comigo Que beijos bons nas águas mentirosas Se o que desejo está comigo Que abraços dentro, nela mal logrados Se o que desejo está comigo Naquilo que está vendo, não ativo Mas de amor Se o que desejo está comigo Consome o que está vendo Se o que desejo está comigo Como, 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 como Quase, quase Que os lábios se nos tocam Como, 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 como Se o que desejo está comigo Quase, quase Quase Que os lábios se nos tocam Se o que desejo está comigo Como, como, como Quando os braços te lanço Tu me ouviu Quase, que quase Que os lábios se nos tocam Vejo-te em lágrimas Se o que desejo está comigo Quase, quase Que os lábios se nos tocam Os movimentos Quase, quase Quase Se o que desejo está comigo Que os lábios se nos tocam Ele mesmo Quer rir Quer dar-se a mim Quase Surge A beijar Que os lábios se nos tocam Todas as vezes Que a beijar Ele desça Quase 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 Que os lábios se nos tocam Vejo Amo E não encontro Se o que desejo está comigo Quase Quase Que os lábios se nos tocam Como, 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 como Se o que desejo está comigo Como, 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 como Se o que desejo está comigo Quase Quase Que os lábios se nos tocam Como, 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 como E não encontro O que amo Quase Quase Que os lábios se nos tocam Vejo Amo E não encontro O que amo Quase 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 Que os lábios se nos tocam Se o que desejo está comigo Vejo Amo E não encontro O que amo E vejo Que os lábios se nos tocam 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 E não encontro